Infelizmente o pessoal acaba deixando tudo para a última hora, mas cabe a gente entender, né? Nem todo mundo tem aquele tempo disponível durante o decorrer do programa, né? Às vezes não conseguiu levantar o recurso que necessitava para fazer a quitação. E o que cabe a nós, prefeitura, é a gente dar o melhor atendimento possível. Então estamos hoje com um esquema especial aqui para tentar atender a todo mundo e não deixar o pessoal esperando demais, além do que seria um tempo aceitável. Dá para a gente fazer um balanço já do PELD? O Reginaldo, foi positivo? Olha, até agora muito positivo. O balanço é do dia 27. Nós temos uma situação que nós tínhamos mais de 5.600, se não me engano, atendimentos, né? Mais de 3 mil adesões. Dessas 3 mil adesões, mais de 17 milhões de reais de dívidas negociadas com 6 milhões, mais de 6 milhões de reais em descontos. Então, assim, uma oportunidade de fato que o pessoal está aproveitando mesmo, as pessoas têm vindo, têm aproveitado e tem sido muito positiva no lado com relação à nossa expectativa. Agora, Reginaldo, a previsão é de término hoje, né? Dia 31 de maio. Há uma expectativa de prorrogação desse prazo? Quem perdeu o prazo, o que tem que fazer? Não, é o seguinte, o PELD foi estabelecido em duas datas. A primeira data para a negociação de qualquer tipo de dívida, né? E esse prazo vence hoje, não tem expectativa de prorrogação, tá? O prazo é hoje mesmo. Perdeu o prazo de hoje, a pessoa, infelizmente, perdeu os benefícios da lei. Aí nós temos um prazo até o dia 29 de julho, mas para aquela pessoa que está fazendo regularização de construção, fez um acréscimo na sua residência lá e quer regularizar isso, então a gente tem esse prazo até o dia 29 de julho, tá? Procurar a prefeitura. Procurar a prefeitura. A pessoa pode fazer ainda por processo digital, especificamente esse tipo de processo. Na semana que vem já deve abrir para a pessoa fazer e aí ela vai ter até o dia 19 de julho, 20 de julho, para fazer pelo meio digital. Passou disso somente presencialmente na prefeitura.